Olá, interrompemos a nossa programação e voltamos a transmitir ao vivo de São Paulo um debate sobre a reforma da Previdência. Vamos acompanhar. O nosso especial sobre reforma da Previdência, recebendo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para comentar a reforma e também como ela afeta a economia em geral. Ministro, a reforma parecia, ao olhar do mercado pelo menos, muito bem encaminhada para aprovação em primeiro turno na Câmara, até que nas últimas semanas, uma grande confusão na esfera política mudou muito a percepção sobre a aprovação da reforma. O governo ainda acredita e trabalha para aprovar a reforma da Previdência e quando a gente pode ter, digamos, essa aprovação? André, a nossa perspectiva é de aprovação. A reforma da Previdência, cada vez mais, ela torna-se uma necessidade na visão de um número cada vez maior de pessoas, sejam parlamentares, sejam membros do governo cada vez mais, sejam jornalistas, sejam formadores de opinião, apesar da maioria da opinião pública não ter ainda entendido a dimensão do problema se não aprovar a reforma da Previdência. Eu tive reuniões extensas com parlamentares, por exemplo, me reuni com a bancada na Câmara de todos os principais partidos que compõem a base, reuniões com 30, 40, 50, 80 deputados, reuniões que demoravam 5, 6, 7 horas cada. E a discussão sempre foi muito produtiva e a mensagem é muito clara. Primeiro, a reforma da Previdência, caso não seja aprovada, os benefícios da Previdência mais outros benefícios sociais vão cada vez mais ocupar uma parcela maior do orçamento. Então, por exemplo, se nós olharmos as projeções como estão hoje, a Previdência é que mais de 50% do total das despesas públicas hoje, elas chegarão, dentro de alguns anos, a 80 e etc. Então, o seguinte, mesmo que as despesas públicas, por exemplo, se limitassem, todas as demais despesas se limitassem a 33%, digamos, um terço do orçamento, mesmo assim não haveria espaço para elas. E isso é, obviamente, absolutamente insustentável. Quer dizer, então, cada vez mais essa consciência começa a existir e começa a ser claro para o próprio parlamentar que ele começaria a perder a capacidade de apresentar os seus projetos, as suas emendas para os seus estados de origem, para projetos nacionais, que sejam do interesse do parlamentar de colaborar. E isso vai perder o espaço, porque a Previdência vai crescendo cada vez mais. Isso é um lado da questão. As pessoas já entenderam. O segundo lado da questão é a questão da sustentabilidade. Nós já tivemos países do sul da Europa, onde houve a necessidade, inclusive, de cortar a aposentadoria, cortar os salários funcionários públicos. O mais suave foi congelar, está certo? Durante um tempo, ou até cortes. Então, é absolutamente fundamental de que isso seja evitado no Brasil. Nós estamos na hora certa de fazer a reforma da Previdência. É outra mensagem em que, cada vez mais, as pessoas começam a entender com clareza. Nós já temos Previdências que estão insolventes em vários países e, mesmo no Brasil, as Previdências estaduais. A Previdência é o regime próprio para o servidor público. E isso é uma tragédia, é um problema. Então, cada vez mais, a mensagem é mais importante do que a pessoa se aposentar numa idade maior ou menor, dois anos para lá, quatro anos para cá ou menos, mais importante do que isso é que ele garanta que ele vai receber a aposentadoria. E é isto que é a mensagem que as pessoas começam a entender e o parlamentar é em primeiro lugar, porque é a pessoa com quem nós estamos conversando diretamente. E, para finalizar, quando eu pergunto para um parlamentar, além disso, existe o efeito na economia e o efeito no crescimento. O que você prefere para o seu eleitor para você dizer a ele o ano que vem? Porque aí nós estamos falando de uma questão mais de curto prazo. Vai ter eleição em 2018, o parlamentar vai disputar a eleição. Então, é uma situação onde o Brasil está crescendo, está gerando emprego, a inflação está baixa e você vai poder dizer que você colaborou com isso voltando às reformas fundamentais, inclusive da Previdência. É essa situação que você acha que é melhor para você, inclusive, disputar a sua eleição ou uma situação onde o Brasil não está crescendo, a inflação está elevada, como nós já tivemos até o ano passado. Existe ameaça de desemprego ou uma realidade de desemprego para muitas, mas você diz, não, mas eu votei contra a Previdência. O que você acha que o seu eleitor vai preferir? Então, colocado frente a essa realidade, eu acredito que o número de parlamentares que irão votar a Previdência, a favor da Previdência, na realidade, na hora do voto, será muito maior do que parece. Então, à luz disso, o governo já tem uma data em que a gente pode esperar que vai acontecer a primeira votação da Previdência? Olha, a data anunciada pelo presidente Rodrigo Maia foi exatamente junho. E estamos, essa é a nossa expectativa, que ele vai, de fato, colocar em votação já no mês de junho, inclusive, provavelmente, já na primeira quinzena. Agora, em dito isso, o que eu tenho dito várias vezes desde o ano passado é o seguinte, a reforma da Previdência é algo que vai fazer efeito por décadas, não é alguma coisa assim que faz um efeito nos próximos meses e depois não, etc. Não, é algo que tem um efeito de longo prazo. Portanto, se nós olharmos do ponto de vista estritamente fiscal e os efeitos no país, na economia, não será um, dois, três, quatro, cinco meses que vão fazer uma diferença extravagante no Brasil, tem a atual estrutura previdenciária desde a década de 80 até antes, entendeu? E só agora, de fato, está exatamente propondo uma reforma disso. Portanto, não será há alguns meses que fariam a diferença. No entanto, essa diferença existe sim, é importante do ponto de vista de formação de expectativa na economia. Então, quanto mais rápido se fizer a aprovação, melhor do ponto de vista de formação de expectativa da economia e de possibilidade do Brasil crescer este ano, segundo os ritmos previstos e no próximo ano. Falando em expectativas, a gente viu recentemente que a Bolsa sofreu um tombo muito abrupto no dia seguinte à divulgação das famosas fitas da JBS com o presidente Temer, mas depois o mercado recuperou um bom pedaço dessa perda e no dólar aconteceu algo semelhante também, subiu muito e depois voltou um pouco. O senhor trabalhou muitos anos no mercado financeiro, qual que é a mensagem? A mensagem é que o mercado acredita em várias coisas. Em primeiro lugar, o fato de que a economia brasileira hoje não é frágil como era há um ano atrás. Foi uma melhora muito rápida. Nós já tivemos aprovações importantes. Nós já tivemos a aprovação da emenda constitucional do teto dos gastos, que fixa um teto para o crescimento dos gastos. Nós já tivemos também dentro da própria emenda a mudança do piso de crescimento das despesas de saúde e educação. No entanto, ao mesmo tempo, a aprovação da reforma do ensino médio, da maior importância, porque, vou pegar esse exemplo. Se você olha a educação no Brasil, a despesa tem crescido muito nas últimas décadas, mas na qualidade não. Então, a reforma do ensino médio visa exatamente endereçar essa questão. Focar na qualidade, na melhora da qualidade, mantendo, no entanto, uma despesa que seja compatível com o orçamento, porque um país quebrado não vai educar ninguém. A mesma coisa é válida para a saúde e também para o teto das demais despesas. Portanto, já existe um conjunto de medidas muito importante. Além do mais, por exemplo, a mudança no setor de óleo e gás. A lei foi aprovada, etc., livrando a Petrobras daquela obrigação de estar participando de todos os campos, aquela história. A lei de governança das estatais e por aí, e toda uma série de outras coisas em andamento. Agora, a reforma trabalhista já sendo votada na Câmara. Então, tudo isso levou, e depois nós vamos falar sobre isso, uma melhora das expectativas, uma melhora da confiança e a economia já está crescendo. Com isso, já dá maior confiança a todos, porque o caminho já está claro. E, portanto, o que o mercado começa a apostar é que as chances de volta atrás, as possibilidades de volta atrás e aquelas políticas anteriores que levaram ao Brasil na exceção, são menores. Quer dizer, então, com isso, a economia já começa a se sustentar e os mercados também. apostando que as mudanças todas que foram introduzidas, propostas por esse governo vão continuar e, como já dizia o falecido escritor Nelson Rodrigues, nada mais brutal do que o fato. O importante é que essas mudanças estão tendo um efeito muito positivo para o Brasil. E, a despeito disso, o senhor comentou que o convencimento que o governo está conseguindo, a capacidade do governo de convencer tem sido maior em formadores de opinião e no Congresso Nacional do que na população em geral, que, de certa forma, já sente diretamente na pele quando a economia volta a crescer, gerar emprego, etc. O que está falhando aí? Há um problema de comunicação? Não, eu acho que é um processo normal que acontece em qualquer país do mundo. Eu acompanhei a evolução e conversei com pessoas que acompanharam a reforma da Previdência em diversos países, o último deles, um pouco mais profundamente, na Alemanha, por exemplo. Conversei bastante sobre isso. E a ideia é muito simples. Você veja o seguinte, se alguém chega para você e diz, eu vou te retirar um direito, se é contra ou a favor? Contra. Eu também. Normal. Se alguém te dizer, você prefere aposentar mais cedo ou mais tarde? A maioria responde mais cedo. Alguns podem dizer, não, eu quero trabalhar mais um pouco, mas a maioria responde mais cedo. Então, é uma pergunta colocada assim, e como são colocadas as perguntas, em última análise, acontece que a resposta é essa. No entanto, se a colocação for outra, a pergunta for outra, tipo assim, você prefere ter certeza que você vai receber a sua aposentadoria, está certo? Ainda que mais tarde? Ainda que dois anos mais tarde, ou três anos mais tarde, ou você prefere apostar que recebeu ou não, mas tentar receber a 53 ou 54, 55 a quantidade. Então, aí eu prefiro ter certeza que eu vou receber. Então, depende muito de como você pergunta, está certo? E é esse o processo normal. Isso é um dado da questão. Segundo, a população está muito impactada ainda pela crise econômica. O desemprego está muito elevado ainda, todo mundo inseguro, etc. No momento em que a economia começa a melhorar, etc., e consolida-se esse crescimento, a criação de emprego foi pela primeira vez positiva, etc., isso vai se consolidando. As pessoas vão se sentindo mais confiantes, essas questões todas tendem, então, a ter uma outra resposta e um outro resultado. E é assim que acontece em qualquer país do mundo. Perfeito. Os jornais de hoje trouxeram a notícia de que haveria dentro do governo uma discussão sobre um possível plano B para a Previdência. Quer dizer, se por acaso tivesse algum problema na tramitação da reforma constitucional, que por meio de medida provisória o governo poderia, eventualmente, fazer parcialmente alguma coisa da reforma. Isso é real? O governo discute mesmo essas alternativas? Não, não é real. Eu próprio fui surpreendido por essa notícia hoje no jornal. O secretário Marcelo também. Falei, falei hoje com o presidente, com o ministro Padilha, todo surpreendido. Ninguém tinha ouvido falar nisso. Então, no resumo, não é real. Perfeito. Sobre a reforma, as dificuldades que, eventualmente, o governo possa ter, como isso aí impactaria a economia? Digamos, qual que é a previsão que o governo tem de crescimento econômico, geração de emprego, etc? E no que isso ficaria, eventualmente, comprometido na hipótese? Tem um efeito imediato na economia ou não? É uma coisa que a gente só veria mais para frente. Não, tem um efeito. Tem um efeito pela formação da expectativa e da confiança. Por quê? Vamos dar alguns dados aí, de longo prazo. Se nós olharmos o total de despesas públicas federais no Brasil, como percentagem do PIB, em 1991, era cerca de 10,5 do PIB. 10,4, coisa que vale. O ano passado chegou a 19,8. Despesas públicas federais. Essa trajetória é claramente insustentável. Então, isso gera uma incerteza na economia. Por quê? Existe algo que aqueles analistas mais detalhistas, eles preveem que nós vamos ter problema um dia, a não ser que haja uma mudança fundamental. E o Brasil, de fato, tem crises fiscais periódicas. A cada alguns anos, o Brasil tem uma crise. Se você olhar desde lá atrás, quer dizer, nós tivemos a crise dos 80, que apareceu através da hiperinflação. Mas, na realidade, ela era fiscal. Quer dizer, o governo usava recursos da conta movimento do Banco do Brasil, que era financiada por expansão monetária do Banco Central, que gerava a hiperinflação. Mas, no fundo, era o problema fiscal. Incapacidade do governo de financiar a sua própria dívida. Depois, o Brasil estabilizou a inflação em 94, etc. Mas, depois, 98, já de novo um problema. Aí, tivemos que ter a ajuda do FMI, etc. E lei da responsabilidade fiscal, etc. Agora, tivemos novamente essa crise nos anos anteriores. Quer dizer, a raiz da recessão econômica foi a incerteza fiscal. Crescimento da dívida, crescimento da despesa. Então, o que acontece? No momento em que existe uma segurança de que essa dívida pública será controlada, ela vai cair mais à frente com o percentagem do produto, que as despesas também serão controladas e que, em consequência, a taxa de juros vai cair estruturalmente na economia. Tudo isso dá uma confiança imediata. Quer dizer, as pessoas passam a trabalhar com mais confiança, a investir, trabalhar, etc. E consumir, etc. Tem muito maior confiança. Se o cidadão tem maior segurança e que ele vai continuar a ter emprego nos próximos anos, ele tem mais segurança para comprar hoje. Ou a empresa para investir, a empresa para produzir, etc. Em resumo, e é esse o quadro do efeito de curto prazo dessa reforma. Em dito isso, a nossa expectativa é de que a economia, que caiu muito em 2016, possa crescer ainda mais em 2017. Agora, o que acontece? Se nós tomarmos o crescimento na margem, isto é, último trimestre de 2017 sobre último trimestre de 2016, começo ao fim do ano, nós vamos ver um crescimento de 2,7%. Perfeito. Mesmo que média contra média seja menor, porque cai muito, sobe muito, a média fica pequena. Mas, na ponta, nós teremos um crescimento profundo, que é o que a população vai sentir cada vez mais, e é aquilo que nós estávamos falando na questão anterior. Quer dizer, isso cada vez vai ficar cada vez mais perceptível para a população. E, para isso, de fato, a reforma da Previdência é muito importante. Por quê? Porque, caso contrário, nós precisaremos, em algumas décadas, de aumentar, por exemplo, a tributação em 10% de PIB, apenas para financiar o aumento de déficit da Previdência. Isso é inviável. Então, isso leva a longo prazo, o aumento de taxa de juros, da inflação... Isso retira a capacidade do país crescer no final das contas. Exatamente. Porque o governo vai cada vez mais expulsando o setor privado da economia. E a taxa de juros vai subindo, pelo aumento do risco. O risco brasileiro era mais de 500, medido por padrões internacionais, até há pouco tempo. Caiu para 200, subiu um pouquinho agora, mas a tendência é continuar caindo. E isso tem um impacto direto na taxa de juros, que é fundamental para o país crescer. A taxa de juros, obviamente, se liga diretamente com a taxa de inflação. Quer dizer, ela, de alguma maneira, é um instrumento mais importante para a redução da inflação. Gostaria que o senhor comentasse um pouco o cenário de inflação e, portanto, de juros, e se isso também tem alguma relação com a aprovação da reforma. Sim. Para ter uma ideia, o ano passado, nós tivemos uma inflação no Brasil que se aproximou de 10% ao ano. Em alguns momentos, superou até. A inflação, 12 meses em abril, durante 12 meses até o mês de abril, foi de 4,08%. Foi uma queda extraordinária, uma queda forte da inflação. E isso permitiu o Banco Central entrar nessa trajetória de corte de juros. Por exemplo, o mercado discute hoje de quanto será o próximo corte de juros do Banco Central. Um por cento ou mais um pouco? Ah, vai ser 100 pontos, vai ser 125, não, vai ser 75, o que for. Agora, ninguém discute assim, o Banco Central vai subir a taxa de juros ou descer? Hoje é essa a discussão. Então, o que acontece? A taxa de juros do Brasil, de fato, está caindo, refletindo a queda da inflação. E aquela taxa de juros, que é a taxa de juros acima da inflação prevista, se você pega no mercado, a taxa de juros de mercado por um ano e a inflação prevista por um ano, que então você tem a taxa real de juros, que é essa que também pesa muito na economia. Essa taxa vem caindo sistematicamente no último ano e caiu antes também. Ela subiu de 2011 até 2016, tinha caído antes. Em resumo, isso mostra, de novo, a capacidade do Brasil de crescer mais com menos juros e menos inflação. Então, resumindo, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com a consolidação do teto dos gastos, a expectativa é que o risco do país caia, a taxa de juros real da economia caia, a taxa de juros nominal também, evidentemente, de maneira a que isso vai dar muito mais consistência ao crescimento do Brasil no futuro. Na sua gestão frente ao Ministério da Fazenda, obviamente, tem outras mudanças que estão acontecendo, especialmente no sentido de tornar o Brasil um país capaz de atrair investimento, etc. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como que o Brasil hoje, qual é a nossa capacidade de realmente atrair dinheiro grande, por exemplo, para a infraestrutura, que o Brasil foi um país da moda uns anos atrás e depois a gente saiu da moda, quer dizer, foi até ao contrário, foi mal visto, de certa forma. O senhor está otimista nesse sentido? A gente vai ter boas rodadas de concessão pela frente? Ou ainda é cedo, ainda mais à luz de todo esse imbróglio político, ainda é cedo para falar nisso? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil vai ter, sim, um sucesso grande nesse assunto, que é a infraestrutura e o investimento privado na infraestrutura. Por quê? O investimento, ele é resultado de duas coisas. O primeiro deles é o retorno previsto. E o segundo é uma palavra relacionada que é previsibilidade. Quer dizer, uma coisa é eu fazer bem as contas e dizer, olha, eu acho que o retorno vai ser tal. Outra coisa é o investidor ter segurança de aquele será o retorno. Então, esse é um problema. No momento em que a economia esteja mais previsível, que esteja crescendo, que os fundamentos macroeconômicos como agora estejam sólidos, que não haja dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal do país, que não vai ter uma crise fiscal de dívida daqui a três, quatro, cinco, seis anos. Então, o que acontece? Se existe uma previsibilidade, então o capital está disposto a investir. Então, esse é um problema importante, que é a previsibilidade. Segundo, as regras hoje das licitações são regras de livre disputa. Não há uma tentativa do governo de controlar a taxa de retorno arbitrariamente. E terceiro, agora muito importante, existe a demanda. Eu estava conversando com um grupo de jornalistas estrangeiros, um dia desse eu mencionei essa história, eles acharam graça, mas reconheceram que é uma coisa de fato importante. O que eu digo é o seguinte, existe uma deficiência de infraestrutura no Brasil. Aí, um tempo atrás, eu estava vendo na televisão, noticiário, etc., uma estrada ruim e um caminhão se transportando carga naquela estrada que estavam andando, desviando dos buracos. Então, qual é a má notícia? A qualidade da estrada é ruim. Qual é a boa notícia? A fila de caminhões que estavam nessa estrada. A estrada tem demanda. Demanda de transportar bens, mercadorias, pessoas, etc. Com demanda, você tem condições de prover a oferta. Isto é, haverá retorno e, portanto, haverá investimento desde que haja previsibilidade. Mas por que o Brasil, então, não tem conseguido atrair? Por que as nossas... Passa ano, sai ano, entra a nova safra agrícola e essas cenas se repetem, se repetem. Quer dizer, se existe um investidor do outro lado, por que a gente não consegue resolver esse problema? Porque nós passamos por duas fases e agora estamos entrando na terceira. E essas fases foram longas. A primeira fase era uma fase onde esses investimentos dependiam muito do setor público, de espaço fiscal. E isso, como vimos, pelo crescimento enorme das despesas públicas nas últimas décadas, então foi sempre sujeito a muita volatilidade e muita dificuldade. Então, não houve investimento nesse aspecto. Quando se abriu as licitações para investimento pelo setor privado, no governo anterior, o governo fixou limites para o retorno. Então, ele ajudou, olhava aquilo e dizia, bom, espera aí. Primeiro, ele já não... às vezes não gostava do retorno, em que ele era obrigado a seguir, quer dizer. Segundo, já despertava uma desconfiança. Se o governo quer limitar ou bloquear ou definir qual é o meu retorno, o que mais que ele não vai querer definir no futuro? O governo que arbitrariamente define uma regra de retorno pode depois definir a regra... Mudar de ideia. Mudar de ideia, mudar outra, etc. Segundo, no momento em que eu tenho um retorno menor que o desejado, ou que outros investimentos podem dar no mercado, o que o governo fez? Ele ofereceu um empréstimo subsidiado para que o retorno real do capital investido fosse maior. Mas aí o sujeito se viu numa situação desagradável, quer dizer, ele está no meio entre o governo e o governo. Quer dizer, de um lado ele está recebendo empréstimo do governo subsidiado, do outro lado ele está prestando um serviço tabelado pelo governo. Não é uma situação em que a maioria dos investidores quer estar. Ele quer fazer o trabalho dele, investir, fazer as suas contas, tem demanda, dependendo do crescimento da economia e etc. Quer dizer, agora nós estamos numa terceira fase. É exatamente essa. Onde a disputa é uma disputa justa, transparente, correta, mas que prevalece as normas de mercado. Quer dizer, ganha aquele que oferecer melhores condições, tiver melhor capacitação técnica e há uma garantia de previsibilidade de longo prazo. Então, agora sim, eu acho que pela primeira vez nós teremos condições em muito tempo de fazer investimento em infraestrutura no Brasil para prover o tipo de serviço que o Brasil hoje já tem condições de ter, porque tem demanda para isso. E a experiência internacional mostra isso com clareza. Não há mistério nisso, não há razão para não se ter a infraestrutura adequada no Brasil quando a demanda está aí. Perfeito. O governo tem feito várias mudanças em órgãos públicos. A revista Exame acaba de fazer uma reportagem grande de capas sobre a Petrobras, mostrando como o Pedro Parente está realmente mudando a gestão da Petrobras. E o BNDES é um banco que está também em grande transformação e a gente acaba de ter uma troca na gestão do banco, saindo a presidente Maria Silvia e entrando o Paulo Rabelo de Castro. Isso muda alguma coisa? Isso atrapalha, de alguma maneira, os seus planos? Não, não. A Maria Silvia fez um grande trabalho no BNDES, uma pessoa de alta reputação, profissional muito competente, fez um bom trabalho. Mudou os critérios de crédito do banco e, de fato, estabeleceu uma série de procedimentos operacionalmente muito importantes numa instituição de investimento de longo prazo. e, portanto, o banco está preparado. Na porra, as ruas pessoais, ela decidiu sair, etc. E o Paulo Rabelo de Castro é uma pessoa que também tem a tradição de acreditar, de fato, no mercado, em economia extraliberal e temos a expectativa de que o banco vai continuar normalmente agora na sua trajetória de retomada, de crescimento. Por quê? Porque, evidentemente, no momento em que a economia brasileira estava contraindo e nós tivemos uma contração de produto no Brasil de quase 8%. E, mais importante, no que diz a respeito do BNDES, uma queda de 30% dos investimentos. É muita coisa. Então, o banco que financia investimento, por definição, ele tem uma demanda muito menor. Agora, não. Com o banco já preparado, com o país crescendo, o investimento crescendo, eu acredito que nós vamos prosseguir normalmente nessa trajetória e o BNDES vai cumprir o papel dele. O seu nome surge a todo instante como um potencial substituto ao presidente Temer na hipótese de que haja uma mudança no comando. Como o senhor recebe a menção ao seu nome nessas listas que são feitas todo dia, praticamente? Eu estava respondendo a essa questão aí nos últimos dias. Eu estava dizendo o seguinte, olha, eu passei um ano respondendo a uma outra pergunta. É se eu seria candidato em 2018. E a resposta que eu dava é a mesma. Eu estou focado no meu trabalho de botar o Brasil para crescer e de aumentar a capacidade do Brasil crescer mais no futuro. Esse é o meu trabalho. E eu tenho uma postura de vida inteira que é o seguinte, eu não trabalho por hipóteses. Quer dizer, eu não... Bom, se isso acontecer, o que eu faria? E lá vou eu ficar pensando nisso e gastando tempo, etc. Não trabalho assim. Trabalho com a realidade. E baseado nesta realidade, nós vamos trabalhar no meu cenário base. É que o presidente Temer vai concluir o seu mandato no final de 2018. É sobre isso que eu estou trabalhando, etc. E o fato é que nós estamos fazendo a reforma do Brasil que estapolam muito esse mandato próximo e o outro. Então, estamos trabalhando normalmente, eu não gasto tempo pensando nesse assunto. Só para a gente encerrar nosso bate-papo com o tema da reforma, que afinal foi o que trouxe o senhor aqui, que é só como mensagem final mesmo que o senhor respondesse. Por que o Brasil precisa da reforma da Previdência? O Brasil precisa da reforma da Previdência para, primeiro, garantir que todos recebam a sua aposentadoria no futuro. Sem dúvida. Terceiro, para não ter despesas da Previdência ocupando parcelas cada vez maiores do orçamento. Depois, permitir que o teto dos gastos seja respeitado a longo prazo e, com isso, permitindo que a parcela de governo na economia, isto é, o governo passou de 10% para 19% da economia, quase 20% agora. Se não fizer a reforma da Previdência, não aplicar o teste dos gastos, nada, isso vai para 25 em 10 anos. Setor privado, consumo, investimento, pessoas saindo da economia no sentido de comprar, investir, etc. O governo ocupando uma parcela cada vez maior. Com o teto dos gastos e que a Previdência é fundamental para o teto, nós teremos um governo que vai, em 10 anos, chegar a 15% da economia. Em vez de expulsar o setor privado, ele vai dar mais oportunidade de geração de recursos para investimento, etc. E, no final, aqui é o que eu tenho falado. Todos vão se aposentar com segurança de receber. E, muito importante, já foi falado aqui, no início da reforma, a idade mínima para homem vai ser 55 anos de idade, para mulher, 53. Para o homem, em 20 anos, ela vai chegar a 65. E a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. A mulher começa com 53. Em 20 anos, chega a 62. Eu acho que é equilibrado para os padrões brasileiros. A idade média de aposentadoria no Brasil hoje é 59, para homem. No México, é 72. Portanto, eu acho que nós estamos no caminho certo. E é muito importante a reforma da Previdência. A longo prazo, evidentemente, mas também a curto prazo, para aumentar a confiança na retomada da economia. Está ótimo. Bom, agradecemos aqui a presença do ministro para falar sobre a reforma da Previdência. Agradeço muito a sua audiência. E terminamos assim esse nosso especial sobre a reforma da Previdência, um tema que a Exame tem acompanhado na revista, no site, há bastante tempo, que afinal é mesmo decisivo para o futuro do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Nós acompanhamos ao vivo a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em um debate sobre a reforma da Previdência, promovido pela revista Exame, em São Paulo. O ministro Meirelles destacou que a mudança nas regras da aposentadoria vai ter efeitos de longo prazo. Mas, quanto antes ela for aprovada, mais rápido vai contribuir para a retomada do crescimento no país. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.